Neste campeonato brasileiro, o Coritiba tem a terceira pior defesa da competição, o time soma 25 gols sofridos em 16 partidas. A dupla de zaga titular é a com maior média de idade na competição, com média de 33,5 anos de idade. Henrique tem 35 anos e Luciano Castan tem 32. Na última partida contra o Juventude no Couto Pereira, a torcida reclamou da atuação de Henrique, que perdeu o tempo de reação e fez um pênalti. Essa falha gerou debate sobre a sua permanência no time titular. O Coritiba entrou com a dupla de zaga em 14, dos 16 jogos disputados, foram 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Coxa jogou-se Henrique e Castan juntos em apenas duas partidas, contra o Botafogo e Red Bull Bragantino, sendo uma vitória e uma derrota. Em seu elenco, o Coxa tem à disposição, seis zagueiros, Henrique e Castan, que são os titulares absolutos, Guilherme, Márcio Silva e Talisson que são os reservas, além de Jean Pedroso, destaque da base, que treina com o elenco profissional. Em 2021, na Série B, ambos os zagueiros subiram com o time fazendo boas atuações e renovaram seus contratos, Castan renovou até o fim da temporada. Henrique estendeu seu contrato até o fim de 2023. E aí torcedor Coxa Branca, deixe nos comentários. O que tem achado da zaga do Coritiba? E aí torcedor Coxa Branca, deixe nos comentários.